Canção nova, sorrindo pra vida, bom dia! Gente, é terça-feira hoje, 27 de setembro, vamos chegando até a sua casa, desejando que a paz de Jesus chegue aí no seu coração, na sua vida, nas suas expectativas pra esse dia. Pra quem acordou animado, ligado no 220, e pra quem também acordou, olha, quase não acordou. Tá aí deitado ainda, tá desanimado, ou está com muitos problemas sérios, né? Porque na nossa vida é assim, a vida não é mole não, né? A vida é para os fortes. Ela nem sempre, tudo está bem, tudo está cor de rosa, né? E nós precisamos enfrentar. Mas nós precisamos ter um coração agradecido a Deus, não é mesmo? Você concorda comigo? Porque o maior presente que Deus nos deu foi o dom da vida. Então respirar é uma graça. E quando nós estivermos desanimados, vamos ouvir as pessoas. Nossa, muitas vezes a gente vai perceber que nem problema a gente tem, viu? O problema do outro às vezes é muito maior. Mas Deus, Ele olha o nosso coração, Ele sabe da nossa luta, e Ele está ao nosso lado. Que essa manhã seja linda pra você, que acompanha aqui no Brasil, além do Brasil, Sorrindo pra Vida. Um bom dia pra toda a equipe de Sorrindo pra Vida, que chega cedinho aqui pra fazer o programa acontecer. E hoje eu estou muito feliz, porque é a primeira vez dele aqui, e a primeira vez dele comigo aqui, né? O Padre Wagner Bahia. Mas ele é muito conhecido aqui no Amor Vencerá. Bom dia, Padre, sua benção. Deus abençoe, bom dia a você também que nos assiste. Uma grande alegria pra mim hoje estrear nesse programa, né? A gente sempre sonha com as coisas, né? Sempre a gente vê as pessoas aqui, vê outros padres, vê todo mundo participando desse momento tão sublime, alegre. Momento que a gente vê, assim, as pessoas interagindo conosco nesse programa, e a gente sente vontade de estar aqui. Ai, que bom, Padre! E graças a Deus hoje eu tive essa oportunidade de receber esse convite, e pra mim foi uma grande alegria. Um momento, assim, que... Fiquei até assustado na hora, né? A gente aceita as coisas. Será que é pra mim mesmo? Eu vou lá? Será que eu? O convite é pra mim mesmo. Mas graças a Deus que eu estou aqui, eu vim aqui pra gente participar junto, pra gente rezar junto, pra rezar por você. Quando você falava desse toque, ainda a gente tem dia que não tem vontade de levantar, né? E realmente, eu percebi que a vontade nossa, às vezes, é de ficar deitado mesmo. Tem dia que a gente levanta abatido, parece que a gente não tem sentido a vida, né? Mas eu coloquei uma chavezinha no meu coração. Eu sempre tenho uma chave, né? E a chave é sempre assim, não, mas por causa de Jesus eu vou hoje. Eu lembro sempre da música do Eugênio Jorge. Ele tá aqui hoje. Eu prego muito e, às vezes, quando eu falo que as pessoas, porque, às vezes, a gente não vai ter força. Mas só por ti, Jesus, a gente vai fazer as coisas. Tem dia que conversar com a pessoa a gente não quer, bater papo, tem dia que eu não quero atender confissão. É, ué. Levanto. Como eu sou gente, né, padre? Levanto azedo. Tem dia que eu levanto azedo. Tem dia que a gente não quer nem olhar no espelho, né? Não, não quer. Não quer olhar no espelho. Então, esse programa a gente vai dedicar a você também, que não quer olhar no espelho hoje. Olha, eu acho melhor você olhar no espelho e arrumar o cabelo aí, né? Vamos lá. Mas que bom ter o padre Wagner. Hoje vai meditar a palavra. Ele já deixou separado pra nós a palavra de Timóteo. Primeiro a Timóteo 6, versículo do 11 ao 16. Segundo a Joana, nossa produtora, esse livro está na Bíblia. Nós já achamos. Não tenha pressa. Não se desespere, porque tem alguns capítulos, Eugênico, eu não sei. A gente tenta achar, mas não acho. Mas hoje a gente achou assim. Nós já acordamos pra vida. Primeiro Timóteo 6. Pra quem usa a Bíblia da CNBB aqui, com tradução da CNBB, né? Da Canção Nova, está na página 1465. Pega lá na sua Bíblia, se você tem essa oportunidade, separar seu caderno. Tem gente de férias, né? Tem gente que tem essa oportunidade e gosta de anotar as direções de Deus. Chegou a hora. Eugênio está aqui. Música boa, garantida hoje. Bom dia, Eugênio. Bom dia. Eu estava ouvindo você falar e tem gente que está sem coragem pra levantar, né? E é verdade. Mas é aquilo. Nós temos que enfrentar. Vamos enfrentar? Espira fundo. Isso. Bate no peito e diz, é comigo mesmo. Eu sou de Deus e eu vou enfrentar. E vamos enfrentar porque nós vamos vencer. Nós nascemos pra vencer. Está escrito, né? Nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Então, se ele já nos amou e nos ama apaixonadamente, nós vamos enfrentar e vamos vencer. Bate no peito e vamos que vamos. Bate no peito. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Não é com o outro não. É comigo. É comigo mesmo. A vida hoje é minha. Vamos lá. E vamos pra cima. E vamos pra cima. Não é pá. Vamos pra cima e vamos enfrentar. Sabe quem anima a gente? O sapo. O homem pra frente. Gente. Bom dia, maestro. Maravilha. Maravilha. Os problemas de hoje, amanhã, ele não existe mais. É isso aí. Enfrentou. Olha que olhar bom. Isso aí. Problema de hoje. Os problemas de hoje, amanhã, ele não existe mais. É de hoje. Eu sempre brinco, pra quem eu tô devendo, o problema é dele que tem que receber, não o meu que tem que pagar. Ah, que burra. Ele é que tem que correr atrás de mim, né? Maravilha, é um bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Hoje é boa música, né? Boa voz, né? Boa música. Pensa na voz, né? É o gênio hoje que tá aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço pro povo de lá de Novo Hamburgo, viu? Como aquele povo ama a Canção Nova, Paula. Você foi lá? Estive lá de final de semana, Novo Hamburgo, Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul, mas o povo é apaixonado pela Canção Nova. Canção Nova chegar lá. Dozeno, sabe? O bispo lá, tão querido. Um grande abraço àquele povo do Rio Grande do Sul. Que povo lindo. Vivemos dias de muita benção lá, num encontro maravilhoso. Um grande abraço a todos vocês. Mandar um abraço pra você. Novo Hamburgo. Quase Hamburgo. E agora pro Pato também, que não sabe. Tá aqui pro sábado. Eles falam assim, manda pra aquela bancada linda do Sorrento. Aí todo mundo entra, né? Todo mundo ganha um abraço. Aí todo mundo fica bonito, né? Todo mundo fica legal. Novo Hamburgo, então. Rio Grande do Sul. Coisa boa. E o povo também de Rubiataba, em Goiás. Nossa, um grande abraço. Goiás assiste muito a Canção Nova, né? Com o Dom Adair lá, o bispo maravilhoso, queridíssimo. Um grande abraço, senhor bispo. Sua benção, né? Coisa boa. Oi, Val. Oi, Val. A mineira já chegou pra animar nosso coração. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo, padre. Sua benção. Acabaram de me corrigir que o Bahia do padre não é com H. Não. Ele não é da Bahia. Gente, o meu Bahia... Eu escrevi errado aqui. Eu vou corrigir, amigos. Porque o meu Bahia é um Bahia mineiro. É um Bahia mineiro? É. É Bahia de sobrenome. É, porque essa família... Mineiro também, gente. Olha só. É da sua família? É família. É família portuguesa. Bahia. É uma família portuguesa. Bahia com I. Com I. Não tem nada de H, Paula. Bem-vindo, Eugênio. Bom dia. Bom dia, minha irmã querida. Bom dia pra toda a família Canção Nova, já reunida com muita, muita esperança. Já tá aí, ó, preparado pra sorrir conosco, pra rezar com a gente. Quem sabe você tava igual padre, né? Também querendo participar. Sinta-se da família, realmente. Una-se a nós. Porque realmente o Sorrindo pra Vida faz bem enorme. Não só pra nós que estamos aqui, mas eu tenho certeza que faz pra você que tá aí do outro lado. E esse bem, eu quero que você participe. A Paula, que é das redes sociais, tá sabendo que hoje é o dia da mobilização, compartilhe a sua esperança? Ah, é hoje. É hoje, minha gente. Então, atenção você que tá pelas redes sociais, de maneira especial você que tá pelo Twitter. Eu já joguei hashtag aí. Hoje é dia de nós usarmos a hashtag compartilhe a sua esperança. O que Deus já fez na sua vida através da obra Canção Nova? Já experimentou as graças de Deus através de nós que estamos aqui? Através do Sorrindo pra Vida, da programação da TV, da rádio Canção Nova. Através das palestras, dos livros, das músicas. Compartilhe a sua esperança. Vamos encher o mundo de esperança no dia de hoje. É a segunda mobilização e eu tô contando com você, tá bom? Hashtag compartilhe a sua esperança. Vai tá aqui junto com a gente no Twitter de Sorrindo pra Vida, mas que você vá também replicando no seu Twitter. A gente conta contigo. Mas eu quero que você deixe sua partilha, seu testemunho, toda a sua esperança aqui conosco. O nosso Twitter é arroba Sorrindo pra Vida. Arroba Sorrindo pra Vida. É o nosso Face, facebook.com barra Sorrindo pra Vida CN. Não esquece do CN, senão não acha, hein? Facebook.com barra Sorrindo pra Vida CN. E aí, de repente, você quer partilhar alguma coisa mais reservada, né? Deixar aqui mais restrito conosco. Você pode se utilizar do e-mail. Sorrindo pra Vida, arroba canção nova.com. Sorrindo pra Vida, arroba canção nova.com. Vamos partilhar as iniciativas, Paula Guimarães. Opa! Porque, afinal de contas, nós estamos contando com todos pra fechar essa campanha, hein? E ontem, graças a Deus, muitas pessoas sentindo tocadas pela programação, pela palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, se inscreveram, uniram-se a nós e já somaram 74 novos sócios só no dia de ontem. Coisa boa! Família crescendo, cresce a alegria, cresce os problemas. Mas cresce a esperança, essa é a esperança. Não, é brincadeira, mas é verdade, né? Muitos que são família canção nova conosco já entram com tudo, né? Já entram nos animando, colocando a gente pra frente e é isso que nos dá esse ânimo, né? Então, hoje é compartilhe sua esperança. A minha esperança é Jesus, eu coloquei aqui. Hashtag minha esperança é Jesus. Compartilha. Tem que colocar hashtag compartilha esperança. Compartilha esperança. Hashtag compartilha esperança. Então, bem-vindo ao 74. Minha esperança é o 100% no mês de setembro. Boa! Tá bom? E a sua? Partilha aí conosco. Atenção novos sócios, acesse o clube.cansionova.com, nosso site. Tá aqui, ó. Eu já acessei. Lá no link Contribua Agora. Tem as formas de contribuição. Val, eu não acho. Olha, tá lá no finalzinho. Tem o link Torne-se um Sócio. Na sequência, a Maurinha é esperta. Já tá mostrando pra quem tá pela TV, ó. Eu abri aqui o link. E aí tem boleto online, cartão de crédito, débito automático, depósito bancário, depósito identificado, doação no exterior. Não deixa de ajudar a gente, tá bom? Cartão de crédito, boleto online. E também, dentro do depósito bancário, tem as informações pra fazer a transferência online. Várias formas dos novos sócios. E de quem não é sócio. Val, não chegou a minha revista. Mas quer ajudar? Ô, Val, eu não me inscrevi. Mas quero ajudar. Então acesse. Clube.cansionova.com. Tem essas formas. Minha esperança é o 100%. E a gente conta com você. Vamos lá. Eu tô feliz demais. Quero mandar um abraço pra quem se preocupa com a Canção Nova. Ontem meu irmão me mandou um WhatsApp dizendo assim, Paula, um amigo assistindo Sorrindo pra Vida ontem, ele quer ajudar os 100%. E ele faz obras de arte com ferro fundido. Olha que bonito. Ele fez um altar, pra colocar Nossa Senhora, feito com disco de arado, usado pra preparar terra para o plantio. Tem um simbolismo muito grande para o homem do campo. E ele faz isso. Vende e sobrevive também com essa renda. Ele falou que ele não tinha como ajudar e pensou, eu vou ajudar com a minha arte. Eu vou receber esse altar, vou trazer aqui no Sorrindo pra Vida, viu? Quero mandar um abraço pro Demétrio. Demétrio. E a esposa dele também, vou pegar o nome certinho aqui. A Vanilza, do Grupo do Terço dos Amigos. São todos homens de Deus, Oval, que amam o campo. Olha, andam de mula pra baixo e pra cima. Sabe aquele pessoal que gosta do cavalo, gosta da mula, né? Então, é o povo do campo. Tem um pé na roça, né? Trabalham. E os povos que são novas sertanejas. É, isso mesmo. E eles falaram, olha, não é barato não. Pode vender aí, fazer alguma coisa aí, um bem bolado, pra que a gente chegue ao 100%. Uma rifa que seja. Uma rifa. Alguma coisa entre vocês. E é bonito demais. Vou mostrar aqui pro Padre Wagner. Depois eu mostro. Eu coloco nas minhas redes sociais. Olha só, Padre, como é bonito. Muito lindo mesmo. O altar, o Eugênio Viu, que é pra colocar Nossa Senhora. Eles fazem isso em todos os lugares que eles vão e vendem também. Então, estão doando pra Canção Nova. Obrigada a você que se preocupa com essa obra. Nós estamos na reta final. É semana do 100%. O que hoje você pode fazer pela Canção Nova? Tá vendo que simplicidade? Esse é o povo de Deus, Eugênio? É simples assim. É esse povo que faz parte daquele número de pessoas que confiam em Deus. Nós confiamos em Deus. Então, nós vamos em frente. Quem confia em Deus só pode ir pra frente. E dá o seu melhor. Dá o que é de melhor. Ah, sofre. Sofre. Sofre confiando. Sofre confiando. E segue caminhando. Vamos caminhar, irmãos. Esse dia. Um abraço, Demetrio. Um abraço aí pra sua esposa, pra sua família linda. Obrigada. Daqui a pouquinho, um funcionário nosso aqui, que mora lá em Guará, vai trazer pra gente. A gente vai mostrar aqui no Sorrindo pra Vida essa alegria da sua doação espontânea, generosa. Deus abençoe. Quem tá longe, não consegue trazer, né? Faz aí o seu bem bolado, né? Tem gente que faz artesanato, tem gente que pode usar o seu boleto bancário. Obrigada. A gente já inicia esse programa já fazendo esse lembrete, né? A greve dos bancos está aí, mas a gente já sabe como ajudar, né, Val? A Val ensina sempre no início do programa. Tem o clube.cancionnova.com, que você descobre a melhor forma de ajudar. Pode ajudar online, uma transferência online, ou pegar os seus boletos e ir na Casa Lotérica, no Correio, né? Banco postal, né? O Correio, bem lembrado. Os Correios, o sócio mandou o seu pausa. Não fala dos Correios lá, é um jeito de ajudar. Vamos falar mais dos Correios. Eu tô falando hoje, então, pra quem não falei, né? Obrigada. Olha, vamos lá. O Papa Francisco nos dá uma palavra hoje. Sempre tem uma palavra aqui pra nos animar no Sorrindo Pra Vida. Ele fala assim, o Senhor nos fala através da leitura orante da Sagrada Escritura. Papa Francisco. É mês de setembro, mês da Bíblia, leitura orante. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a importância de ouvirmos a Deus. E Ele nos fala através da sua palavra. Eugênio, nos ajude aí a entrar no clima da oração. Vamos, vamos cantar. Vamos cantar, vamos pedir a Deus que venha em socorro de nós neste dia abençoado. Canta comigo. Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Amém Amém É isso que nós estamos pedindo ao Senhor Hoje Amém Que conduza os nossos passos Na verdade, na justiça, na santidade Seu amor Que Ele nos ajude Que Ele nos conduza Que Ele nos abençoe Amém Então aproveitando agora Nós vamos ouvir essa palavra Que Deus reservou para nós no dia de hoje O que Ele deseja para mim e para você Porque Deus Como nós estamos falando E o Papa Francisco falou Que a gente tem que meditar a palavra de Deus Que Ele fala conosco Ele sempre Ele vem com uma palavra para nos animar Nos orientar Colocar a gente de pé Se a gente estava deitado Se a gente estava desanimado Deus fala assim Bom, eu vou dar essa palavra para você hoje Para você viver bem esse dia de hoje O dia da manhã Já está reservado algo melhor Eu sempre digo que Deus tem algo melhor para a gente a cada dia Ele sempre nos faz crescer E meditando a palavra de Deus hoje Que é de 1 Timóteo Que você já marcou aí certinho 6 De 11 a 19 E tu, porém, homem de Deus Foge destas coisas Procura antes a justiça A verdade A fé A caridade A constância A mansidão Combate O bom combate da fé Conquista a vida eterna Para qual foste chamado Quando fizeste A tua bela profissão de fé Diante de muitas testemunhas Diante de Deus Que dá a vida a todos os viventes E do Cristo Jesus E do Cristo Jesus Que perante Pôncio Pilatos Deu o seu testemunho Fazendo uma bela profissão Eu te ordeno Observe o mandamento Com todo cuidado Inrepreensivelmente Inrepreensivelmente Até a manifestação De nosso Senhor Jesus Cristo Esta manifestação Será realizada A seu tempo Pelo bem-aventurado Pelo bem-aventurado Que ninguém viu Nem pode ver A Ele A honra O poder eterno Amém Graças a Deus Esta é a graça de hoje Fiquei muito feliz Quando peguei esta palavra Porque Ela vem trazer para nós Algo muito especial Primeiro Deus nos vê como Um homem de Deus Deus é inacessível ao mal Ele só vê a gente Como um filho amado Uma filha amada Mesmo com todos os problemas Que a gente enfrenta As nossas doenças Nossas revoltas Nossas tristezas Nossas decepções Mas Deus sempre te vê Como um homem de Deus Como uma mulher de Deus Então A visão de Deus Para nós É que somos filhos amados Então Ele está dizendo E tu porém Homem de Deus São Paulo Quis deixar Esta palavra Gravada no meu coração E no seu coração Ele diz Grava isso aí Coloca dentro de você Você é um homem de Deus Que é deitado Que é andando Que é parado Que é Trabalhando Que é fazendo O seu O seu lazer Que é cantando Que é passeando Onde você estiver Coloca no teu coração Eu sou um homem de Deus Eu sou um homem de Deus Em todas as minhas situações Nada vai tirar Esta marca Da nossa vida Esta marca indelével Que está dentro de mim De você Porque você foi marcado Com este selo Nós somos marcados Com este selo Nós somos marcados Com esta graça Com esta verdade E esta verdade Precisa estar Muito mais No meu coração No seu Do que a gente imagina Porque as vezes Por nós perdermos Esta Esta identidade Nós perdermos Esta graça Esta noção Desta palavra A gente se sente Afligido Desanimado Será que Deus Esqueceu de mim Não Deus está me vendo Como o homem de Deus A cada instante A cada momento Ele diz Mas o mundo As coisas Situações O mal Vamos por O demônio O maligno Não Vai querer tirar Isto de nós O mundo Vai apresentar Outras Designos Para nós Outras dimensões Para nós E é muito fácil Me apresentar Para mim Para você Para todos nós Que estamos aqui Na bancada Situações de sedução E que o mundo Hoje é um mundo sedutor Ele é muito sedutor A cada instante Que você anda A cada instante Que você vê as coisas Parece que ela te seduz Você passa As A gente sai pelas ruas Os outdoors Por exemplo Se você for olhar É uma sedução Uma atrás da outra Se você vai olhando As vitrinas da loja Dá vontade de você Parar em todas as lojas E entrar em todas Para ver alguma coisa Você entra hoje Num supermercado Hoje já não é só um supermercado Como era o nosso Supermercado antigo Que tinha aquelas coisinhas Agora tem tudo Tem supermercado Que é um hipermercado Você acha de carro Avião Dentro daquele local De carro avião Tem iate Tem tudo Você vai e você fica Você vai passando Em cada loja Em cada sessão Da loja É uma sedução De todo tipo De comidas Do Brasil As que vêm De outros países Vinhos Comidas As mais variadas Possíveis As mais variadas Frutas possíveis Do mundo inteiro Você acha? Então a sedução Hoje Ela é Muito grande Muito Extensiva Na televisão Você passa Toda hora Que você vai passando O canal Vai mudando E você vai vendo Um monte de sedução Um monte de produtos Que vão te seduzir Produtos Para quem está Preocupado com a sua obesidade Aí parece Uma academia Para você comprar Vai aparecer Então é uma coisa Assim muito grande Se você quer fazer comida Aí vai aparecer Diversos tipos De panela O senhor gosta Não é Então eu gosto De fazer comida Então O utensílios domésticos Então é infinitamente Tudo você faz Sem fazer força Você põe lá A máquina Lá Faz o pão Já sai assado Só comer Então para a gente ver Assim como que A sedução É grande E como se mantém Como um homem de Deus Nesta dimensão E fora as outras A sedução Vai vender um carro Aí você vê As propagandas do carro Diversas dimensões Tudo hoje se vende Tudo se vende Então nós somos Muito atacados Sucessivamente Todos os dias E como manter Como um homem de Deus Impede Diante da sedução Deste mundo Para não te roubar Para não fazer Com que você Vai endividando Também Porque né Hoje Cada loja Que você passa Eles te dão Um cartão de crédito Cada loja Que você passar A pessoa vai te oferecer Um cartão de crédito Olha está aqui Um cartãozinho Para você Leva E você vai pegar Então a sedução Também Quantas pessoas Vão se endividar Por causa disso A gente pensa Que é um desconto Né É Cada lojinha Cada lojinha Esse dia Eu estava no supermercado Fazendo uma pequena compra E quando a mulher Abriu assim Ela foi abrindo Aquela sessão Foi caindo Aquele negócio Havia Diversos A gente devia ter Uns 20 cartões Cartões de crédito Ali Imagina se você Então você vê assim A sedução O mundo te oferece Diversas opções De sedução E aí São Paulo Vai dizer Olha Foge Destas coisas Que te seduz Você é um homem Íntegro E aí ele vai dizer Como manter Esta integridade Como você deve fazer Como que eu vou Me manter Diante deste mundo Sedutivo Como que eu vou Me manter Como eu vou Manter minha integridade O que eu preciso Fazer Aí você pergunta Para Deus Como é que eu vou Resistir a isso Como que eu vou Combater este bom combate Para guardar Minha fé Para viver Diante disso tudo Saber viver bem Saber na hora Comprar certo Saber na hora Que eu tenho que sair Que eu tenho que voltar Que eu tenho que rezar Que eu tenho que fazer Todas essas coisas Como é que eu tenho que fazer Então aí São Paulo Vai nos dar O subsídio de Deus A graça de Deus O mecanismo A força A coragem Como combater Vencer isso Então aqui está A primeira coisa Que ele vai dizer Procura antes A justiça Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Que eu seja salvo Que todos nós Sejamos salvos Que nós Ganhamos o céu Que nós venha morar Com ele no céu Que a gente venha morar Com ele na glória Que a gente viva a sua glória E que ele faz chover Sobre os bons e maus Injusto e injusto Porque ele acha Que todos os homens Irão se converter Então ele quer o bem Para cada um de nós Não importa Quem que é a pessoa Deus só pensa no bem No bem para mim No bem para você Então ele vai fazer Todas as graças Acontecer na vida de todos Então qual que era O segredo de Jesus? Qual que é a regra de ouro Da justiça de Jesus? O bem que eu quero para mim Eu quero para o Eugênio Para a Paula Para o Sapo Para a Valdênia Para cada um de nós Para os câmeras Que estão aqui Tudo de bom Que eu quero para mim Eu quero para você Toda alegria que eu quero Eu quero para você Toda bênção que eu quero Eu quero para você também Então toda riqueza Que eu quero para mim Eu quero para o outro também Eu não quero ficar rico sozinho Eu quero que todos Sejam ricos Eu quero que todos Sejam felizes Que todos sejam alegres Que todos sejam animados Que todos consigam Ter uma boa saúde Uma boa casa Um bom carro Tudo Tudo de bom Que eu quero para mim Eu desejo ardentemente Que o outro também Possa possuir Isso é a justiça de Deus Então ele está dizendo Olha Então você não vai querer ficar Deixar outra coisa Entrar no seu coração A não ser isso Então você vai saber Compartilhar com o outro As suas riquezas Qual que é a maior riqueza Sua alegria A sua bondade A sua ternura A sua paz O seu amor A sua verdade A sua bondade Tudo isso Está no seu coração É a maior riqueza Que o outro vem Por que o outro vem Até nós Para pegar um pouquinho Do carinho que a gente tem Um abraço Um beijo Um momento afetivo Que é o que as pessoas Querem alinhar No nosso coração Por causa disso Então essa é a nossa riqueza Segunda coisa Ele vai dizer Olha Se você está vivendo bem Esta justiça A piedade Ai que linda a piedade Meu Deus do céu Eu não sei se vocês Eu fico Porque a piedade me diminui Ela me torna uma pessoa Menor do que o outro Eu sempre vou olhar para o outro Como com compaixão A piedade me faz Ter compaixão De todas as pessoas Ela me faz Olhar para o outro Como o mais importante Para mim Ele é mais importante Eu me diminuo Jesus sempre fazia isso É interessante Que Jesus mostra Algo interessantíssimo Da piedade Se estava alguém Lá Caído Ele Ajoelhava Ele se colocava Igual Jesus abaixava Aquela mulher Que foi pega Na dutério Jesus Ajoelhou Ficou na mesma altura Dela Jesus não colocava Ele como superior A ninguém Ele abaixava Ele diminuía Jesus sempre se colocava Um pouquinho abaixo Das pessoas Ou igual Para que? Para que a pessoa Se sentisse amada Por ele Por ele Que ele nunca Era superior Olha Ezaquiel estava Na árvore Jesus foi Embaixo Da árvore Abaixou-se Olha Ele poderia Desce daí Para ser igual Olha Jesus sempre se coloca Nessa dimensão Mostrando que a piedade É isso Quando a gente se coloca A Paula se coloca Na igual Senta com as filhas É lindo quando a mãe Senta com a filha E olha nos olhos dela Como é que você vai olhar nos olhos Quando você coloca na mesma dimensão Se você olhar de cima Elas vão se sentir inferior Se o Eugênio olha para o filho dele Para cima Para baixo E está dizendo Olha Você me obedeça Eu estou falando Mas você vai me obedecer Não é igual Mas quando o Eugênio Chega perto do filho dele Senta com ele Fica na mesma altura Aí o filho compreende O pai Compreende a mãe Aí o esposo Consegue compreender a esposa Porque às vezes A gente está tão agitado A esposa chega A pessoa quer falar com ela Aquilo que tem vontade Só que ele colocou acima Então quando o esposo Senta e fala Querido vem aqui Senta aqui um pouquinho Ela fica igual E dá para olhar nos olhos E aí A conversa é outra O que o outro entende A gente se colocou igual Então a piedade Isso me faz colocar igual Na mesma dimensão Da Paula Do Eugênio Nós estamos sentados aqui Deus não usou Essa pedagogia à toa De colocar a gente sentado Para que a gente pudesse Olhar nos olhos dos outros E colocar na mesma igualdade Então essa é a piedade Quando eu me coloco igual ao outro Nunca mal Abaixo ou igual Então essa é a piedade Que hoje ele está dizendo Olha, procure ser igual Se você quer conversar Com teu filho Senta ele perto de você Para você ver Olha nos olhos dele Ele vai se sentir Amado por você Porque ele sente Que você se colocou igual a ele Então essa é a riqueza Que Deus hoje mostra Essa Como vencer Toda essa situação Depois ele vai dizer Olha, a fé Ai que linda é nossa Ela vai te dar retidão Porque a fé Ela não deixa você Nem para a direita Nem para a esquerda Ela te coloca Numa posição De caminhantes De ir em frente De saber que você tem Uma direção única A de Deus Seus pés Tem uma direção Do céu Você caminha Como Jesus Quando pegou a cruz Por que Jesus Olhava só numa direção Ele tinha que ir Até o Calvário Ele não tinha Outra direção Quando você foi Em Jerusalém Você vai ver Que lá Só tinha uma direção Para que Jesus Caminhasse Porque do lado de cá É muro Do outro lado É muro É casa E Jesus só tinha Uma direção E a direção Do céu de Jesus Era do Calvário E ele não tinha Outra direção Para caminhar Ele só tinha Uma direção E ele sabia Que aquela direção É que ia levar Ele à glória Então a direção Do céu Nos leva à glória Quando nós caminhamos Na direção do céu Nós vamos levar Caminhar Na direção da glória Você vai Cair Você vai Olhar para um lado E você não vai Encontrar outra Resposta Você vai Olhar para um outro lado Não vai encontrar Resposta Mas quando você Olha para o céu Quando você olha Para Deus Você encontra Resposta para a sua vida Em toda dimensão Você tem as respostas Concretas Naturais Simples As mais simples Do mundo Porque Deus não fala Com dificuldade Conosco Deus fala Com simplicidade Maravilhosa Ele te dá Ele te dá O toque Certo Faça Assim Como ele está dizendo Para nós hoje Olha a sua fé Vai te levar a isso Vai aparecer pessoas Te seduzindo Olha não Vamos ali Que vai encontrar Algo que vai te dar Uma resposta Vai lá na cartomante Mentira Não vai encontrar Resposta Vai nisso Vai na vidente Mentira Você tem a resposta De Deus Deus não vai te dar Outra resposta A não ser aquela Que você enfrente A sua cruz Passe por ela E vai chegar a glória Mas tem que passar A cruz Ela é interessante Santo Edith Einstein dizia assim Todos nós Todos nós Temos que passar Muitas vezes Pelo calvário Quando nós passamos Pelo calvário Nós chegamos a glória E cada dia Às vezes É um pequenino Calvário Mas ele te dá a glória Quando você chega de tarde Você fala assim Graças a Deus Valeu a pena Foi muito bom Consegui Tive respostas Daquilo que eu Tanto precisava Porque Deus nos dá Esta graça Depois ele vai dizer A caridade Ou o amor Algumas traduções Trazem amor Ou caridade A caridade Para nós Na Bíblia É o amor Ágape Esse amor Ágape Esse amor Que é capaz De abrazar Todos os corações Que tudo suporta Tudo crê Tudo espera Esse amor Que vive Toda uma intensidade Toda uma plenitude De que você Não se sente Vazio De si mesmo Mas que você Encontra ombros Para se refugiar Também Você tem Se você é casado Você tem a sua esposa Dá para se refugiar Com ela Se você tem filhos Dá para se refugiar Eu me lembro Um dia Que meu pai Tinha ido embora De casa E minha mãe Sentou todo mundo E disse Agora teu pai Foi embora E nós vamos Não temos mais pai Mas a gente vai Colocar Deus No lugar do seu pai Não era pouco filho Era oito Oito filhos Então o que acontece Então quando foi essa palavra Ela caiu no coração Agora a gente não tem Apenas um pai Mas nós temos Deus Então quando a gente busca Este refúgio A gente também tem Essa graça De saber que Agora você não está sozinho Tem alguém que está cuidando de você E que é sublime Então nós temos que ter Esta graça Esta caridade Este amor Que a gente nunca vai se sentir Abandonado Nem sozinho Nem desamparado Mas este amor Profundo de Deus Que está me amando Deus me ama Com amor eterno Ele te ama Com amor eterno Ele troca tudo Ele foi capaz De trocar Até Jesus Por nós Olha Jesus Não fez outra coisa No ser Simular De amor Por mim E por você Então é um amor Muito 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 Profundo Que eu não cheguei a amar ainda Esses dias eu estava conversando E comecei a perceber Quando Jesus disse Porque Ele disse Olha você tem que Amar as pessoas E eu ficava perguntando Mas como amar as pessoas E aí eu estava vendo Na palavra de Lucas 7 47 Disse Quanto Quem muito perdoa Muito ama Aí eu comecei a entender A dimensão do amor Quanto mais eu amo Mais eu perdoo Quanto mais eu perdoo Mais eu amo Quanto mais eu amo Mais eu tenho Deus no coração Porque Deus é amor Vão quatro Oito Quanto mais eu tenho Deus no coração Mais eu perdoo Mais eu amo E quanto mais eu amo Eu vou chegar A dimensão Da plenitude do amor Qual que é a plenitude do amor Perdoar 70 vezes 7 Então quando eu disser Paulo eu amo você Eu tenho que estar disposto De perdoar 70 vezes 7 Não é 7 Não é 70 vezes 7 70 vezes 7 Eu falei Será que eu amei alguém? Fiquei me perguntando Será que eu já amei alguém realmente? Aí eu comecei a falar Olha O amor é muito mais Do que eu imagino Esse é o amor de Deus por mim Esse é o amor dele por nós Eu sei que eu ainda não cheguei a isso Talvez você não chegou a amar ainda Pessoas 70 vezes 7 por dia Não é perdoar Mas você pode fazer isso Daqui uns dias Nós vamos chegar a fazer isso Nós seremos capazes disso Então essa graça que Deus Hoje está colocando Desta dimensão Desse amor caridade Esse amor caridade Vai abraçar Toda essa dimensão Da sua vida E aí ele está dizendo A constância Ser constante Todo dia Tem dia que nós Não levantamos com vontade De rezar Mas eu vou rezar Tem dia que eu rezo Uma ave maria Matada Tem dia que eu vou rezar Um pai nosso Matado Assim no bom sentido Assim corrido Aquele pai nosso Que você levanta O pai nosso Que está nos santificados Parece que você engoliu As palavras Tem dia que a gente Reza o terço Assim não é Eu não sei se vocês rezam Maria Santa Maria Mas que pula tudo Então hoje Deus está dizendo Essa constância Mesmo que tem dia Que eu não queira Ir lá celebrar a missa Eu tenho que ir Tem dia que eu chego lá Porque lá no santuário Tem uma escada E todas as vezes Que eu entro lá embaixo Para celebrar a missa Eu penso aqui É um calvário Estou indo para o calvário Porque eu tenho que ir Para o calvário Porque eu estou vazio Eu chego lá Sento naquela cadeira Como eu sentei aqui hoje Falei Meu Deus O que eu vou falar Meu coração está vazio Eu falei Senhor Só preciso falar Através da minha boca Porque eu estou vazio As vezes eu entro lá no altar As pessoas ficam assim Eu fico em silêncio Porque eu estou vazio Aí eu tenho que suscitar Deus no meu coração O Espírito Santo Para falar comigo Porque as vezes Eu não tenho palavras Para dizer para você Mas Deus tem Deus está aqui Tudo pronto E Ele tem as palavras certas Para o momento certo E aí eu sento lá E falo Senhor Fala Que o teu servo aqui Está Graças a Deus Nossa Senhora E Ele fala E aí vem Para o final A mansidão Na hora das tribulações É a mansidão Então eu quero pedir A Deus para você Isso Esta graça Que se São Paulo Disse para nós isso Ele está dizendo Combate o bom combate É com essas palavras Com essa dimensão Com esse jeitinho Que nós vamos conseguir Eu creio que essas palavras Para você ficar guardado No teu coração Primeiro A justiça Que você já sabe A piedade A fé A caridade A constância E a mansidão Com essas palavras Até Ele colocou seis Que lindo Não colocou sete Eu não sei Seis Eu falei Por que Ele não colocou sete Porque Ele colocou A última Combate Combate O bom combate E o combate O combate O que ela virá E você é o convidado A viver esta graça Hoje Tá bom Eu quero pedir Esta riqueza Para Deus Hoje Para você Para mim Que nós possamos Continuar sendo Este homem de fé E que você Possa combater Este bom combate Do dia de hoje E nós estamos aqui Combatendo também Combatendo hoje Esta luta nossa Diária Né Paulo Diária Padre Combatendo esta luta Diária Creio que Eugênio Jorge Também tem esta dimensão No seu coração Falando este bom combate Da fé Né Eugênio É Combate Combate E conquista A vida eterna Né O combate Nos leva A conquista Quem não combate Não conquista Né Padre Tem que combater Para conquistar Tem que lutar Para vencer E a luta É constante A cada dia Hoje é dia de lutar Porque também Hoje é dia de vencer Hoje é dia de conquistar É Vamos parar na luta Né Hoje é dia de lutar Sim É dia de lutar Mas é dia de conquistar É dia de vencer E aqueles que tem fé Vivem nessa esperança Né A Valdênia estava falando Nesse movimento Como é que chama Da esperança É Compartilhe a esperança Compartilhe a esperança E a nossa esperança é essa Lutamos Para conquistar E conquistamos Em nome do Senhor Qual é a conquista Que você está perseguindo Hoje É você perdoar Alguém É você ser mais santo É você Confessar Aquele pecado Que está enterrado Aí fazendo tanto mal A você Qual é a conquista Qual é Onde você precisa Chegar hoje Com a ajuda de Deus Do Espírito Santo Da intercessão Da Virgem Maria Combate o bom combate Não diga Ah é para o outro Ele que tem que fazer Ele Não Sou eu mesmo Entende E toma posse Dessa feliz realidade Que é própria de nós Que somos cristãos Os cristãos Combatem na fé Na fé Que é sinônimo De esperança Sempre com os olhos Fixos em Deus Como disse o padre Com os olhos fixos No céu No calvário Lá onde nós vamos Cumprir a nossa missão E aí vamos dizer Pronto Completou Está consumado Fechou Fechou a página Chegamos Agora é o abraço Agora é o abraço Do pai Porque foi isso Que Jesus fez Ele foi até o fim E quando chegou ao fim Ele disse Está consumado Isso é Fechou Está selado Agora Acabou Agora eu volto Para o pai E vou receber O abraço do pai Por ter cumprido Bem a minha missão Cumpramos a nossa missão Qual é a sua missão? É a sua né Eugênio? Qual é a missão do padre? Da Valdênia? Do Sapo? A sua missão? A dos meninos Que estão aqui Atrás das câmeras? A Joana? Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? E descobrindo esta realidade Descobrindo esta missão Nós combatemos Nós chamamos para nós A responsabilidade Dizemos Sim Senhor Eis-me aqui Para fazer a sua vontade Como tantas vezes Jesus teve que dizer Para lembrar Para manter-se firme Eis-me aqui Ó Deus Para fazer a sua vontade Eis-me aqui Ó Deus Para fazer a sua vontade Porque a sua vontade Eu quero e vou fazer Qual é a vontade de Deus Para você neste dia? Persiga E conquiste A vida eterna Que está reservada Para você Como diz a palavra Porque a vida eterna Paula Está reservada Para nós Que bom né Que luta né De vez em quando Eu brinco assim Que a gente chegue lá né Porque depois de tanta luta Perder a vida eterna Não né Perder a vida eterna Não Mas eu quero agradecer A Deus pela vida Do Padre Wagner Que uma das coisas Que o Senhor trouxe Hoje para mim Foi mansidão Viu Padre Suas palavras O jeito do Senhor Colocar E é tudo isso mesmo Eu fui anotando O que eu consegui Quando o Senhor falou Que Deus tem algo melhor Para nós hoje Deus sempre tem Algo melhor para nós O que será Que Ele tem hoje Para mim Hoje Ele esteve Sorrindo para a vida Hoje eu já consigo Perceber algumas coisas Mas a gente não tem Essa dimensão toda Do projeto de Deus No dia de hoje Mas cumprindo A nossa missão Como o Eugênio O Padre falar Seguindo esse caminho É o caminho seguro De que o projeto de Deus Vai acontecer na nossa vida Tu porém Paula Foge dessas coisas Fugir do que? Fugir das coisas Que afastam a gente De Deus Tem uma tradução Da Ave Maria Que vai dizer Foge das coisas perversas Aí ó Mais direto ainda Mais direto Então Que pode perverter a gente Que pode tirar a gente Do caminho Vai tirar Por isso que eu comecei Falando daquelas seduções Ah é Lembrei agora Ah é Seduções É verdade Isso o Senhor falou Aquela coisa De ter muita coisa À nossa disposição E o desafio Do equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio De saber a hora certa Não entrar em dívidas Aí como o Senhor falou Aqueles cartões de crédito Que caem assim É isso que não é impressionante Às vezes Você está em casa E chega aquele envelope Com cartão de crédito Que você não pediu É E você então Eu tenho uma raiva disso E você acha Que você é importante Nossa Lembraram de mim Nossa Me acharam Eu sou importante Não filho Estão querendo te seduzir Um dia eu fui na loja Eu fui na loja Pensando Fazer o cartão Porque eu ia ganhar desconto Não E não deram desconto Ainda fizeram eu pagar Um boleto Sim Falei Não eu quero pagar A vista moça Que eu não compro Não consigo Eu prefiro juntar Para pagar Eu sei que eu não devo Nada para ninguém Não moça A senhora vai pagar O boleto Não Para com isso agora Corta esse cartão São seduções mesmo Que a gente pode cair E o desafio Eu escrevi O desafio para o cristão É o equilíbrio É um grande desafio E deu sete dicas aí Justiça Piedade Fé Caridade Constância Mancidão E combater o bom combate Essa receita Dá um bolo menino Dá um bolo Não é fácil Mas não estamos Deus não nos enganou Que seria fácil Não Essa vida de facilidade Já é uma sedução A vida Daqueles que lutam Para conquistar Com dificuldade As coisas Mas também Aqueles que tem De uma família Mais abastada E tem possibilidades E vivem santidade Também Quanta gente Que tem condições E por ter mais condições Tem muito mais tentações E vivem também A busca do equilíbrio Da divisão Desse amor Caridade De dividir De ajudar As pessoas Então eu agradeço A Deus Por essas dicas Do dia de hoje A Timóteo A São Paulo Que deixou tudo isso Para nós Esse ensinamento Que Deus nos ama Com amor eterno Nós vamos rezar E o que eu guardei Mesmo para mim Desse dia Padre É colocar Jesus Dentro das situações Como o senhor falou Quando a sua mãe Seu pai saiu Ela colocou O seu Jesus Colocou Deus Não tinha coisa melhor Para ela colocar Acertou 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 no alvo E eu fiquei pensando Aonde eu preciso Colocar Deus Em qual situação Concreta da minha vida Eu preciso colocar Deus Vamos pensar Vamos rezar um pouquinho O padre disse assim A minha mãe disse Que agora Nós não temos Não temos mais pai O pai Nós não temos um pai Agora Nós temos o pai Por excelência Que coisa linda Mas Deus quer abraçar Também o pai Do padre E todos aqueles Que se foram E está chamando Todo mundo de volta Dizendo volta Volta Que o meu braço Está aberto E eu quero abraçar A todos Porque assim é Deus O padre disse Porque Deus Não tem maldade Ele não pensa no mal Ele só pensa bem A nosso respeito E ele só pensa o bem A seu respeito E a meu respeito Todo tempo Em todo lugar E olha E as tempestades Vêm Vem, viu Paulo São inevitáveis Mas não duram para sempre E é nisso que nós confiamos Por isso cantamos Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meios Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo em verdade Canta você comigo Mesmo que me faltem Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade E é isso Jesus Nós te louvamos Te louvo em verdade Te louvo em todos Te louvo em verdade Te louvo em todos as pessoas, o marido, a esposa, os filhos, os pais, eles vão passar, que é como água que se coloca na mão e vazam por entre os dedos, mas nós temos a Ti, e somente temos a Ti, e o Senhor não passa, o Senhor permanece conosco, e neste dia, exatamente neste dia o Senhor está conosco, está com você meu irmão, aí no hospital, tudo que você está sofrendo e vivendo, você talvez se sinta abandonado, sem nada, sem poder contar com nada e com ninguém, mas Tu tens o Senhor, Ele está com você, somente tenho a Ti, Tu és a minha herança, Ele é a Tua herança, que permanecerá com você, você no presídio, sabe sei lá qual motivo, mas Deus está aí também com você, você que está sofrendo neste dia por uma incompreensão, por alguém que se foi, pelo casamento que acabou, pelo filho que te ofendeu, pela realidade que você viveu, só Deus sabe, saiba, tudo passa, mas Deus permanece, Deus está com você, e permanecerá com você, eternamente, você passará, mas Deus estará lá, onde você estiver, com você, somente tenha a Ti, eu te agradeço Senhor, por esta manhã, por tantos que estão sendo levantados, obrigada Senhor, porque o Senhor levanta um povo, contrário ao pensamento do mundo, que poderia fazer com que a gente desistisse diante das situações, Senhor nos coloca de pé, obrigado Senhor, por todas as pessoas que nessa manhã, através desta palavra, você que acompanha agora sorrindo para a vida, e sente isso, eu vou me levantar, eu vou reagir, eu sei de todas as situações, você está colocando diante de você, e diante de Deus, todas as situações que você tem vivido, as batalhas, que só você e Deus sabe, você ainda comentou, esses dias, só Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe mesmo, viu, Deus sabe o que você está passando, e o Senhor hoje nos ensina a louvar, Paula, mas como eu vou louvar no meio da situação tão difícil que eu estou passando, o Senhor hoje te ensina que o louvor liberta, você não louva pela dificuldade, não, mas você louva que em meio a dificuldade, você não está sozinho, apesar das dificuldades, eu estou em Deus, bendito sejas, pela vida nova que você tem vivido, você que estava há muitos anos afastado da igreja, e descobriu o Senhor indo para a vida, descobriu esse programa, começou meio que distraído, quando você viu, você já estava envolvido, é a palavra de Deus, ela faz isso mesmo, ela envolve o nosso coração, e eu agradeço a Deus pela tua vida, você que tem vivido uma vida nova, a partir do momento que você está bebendo da palavra de Deus diariamente, você não tinha sede de Deus e agora você tem, que bom, Senhor, que bom, que bom que muitos estão voltando, obrigado por muitos homens, eu tenho sentido aqui, padre, um movimento, eu acho que a Valdene também pode confirmar, o sapo que tem sempre aqui, nós estamos, um movimento de muitos homens acompanhando Sorrindo para a Vida, sabe? Muitos homens participando da missa, da igreja, onde a gente vai agora, o terço dos homens, homens, que movimenta tantos homens, então antes a gente via muita mulher na igreja, lugar de mulher na igreja, né? Não, o lugar dos homens é na igreja, eu quero agradecer pelo testemunho de vocês homens, estou vendo aqui o cabelo branco do sapo, não quer pintar, não sei porquê, é? E a minha careca é original, né? É original, original, né? E fica charmoso, e o Eugênio já não tem cabelo, né? Já é uma opção também, mas brincando, mas obrigado pelo testemunho, viu padre, de homens de Deus que vocês são, porque nós mulheres precisamos dos homens na igreja, você que está do outro lado aí, a mulher falou assim, Ah, se o meu marido estivesse na igreja, e você que é um homem que está indo para a igreja, parabéns pela escolha, Homens que rezam, né? Homens de verdade, né? Homens de verdade, que encaram os seus problemas, enfrentam as suas realidades, mas com Deus, então parabéns para você, obrigado aos testemunhos, porque esse testemunho, Val, de homens, vai pelo Brasil afora aí, é verdade, Val. Hoje eles ganharam aqui, se a gente for contar que os homens que estão aqui no Sorrindo para a Vida, E a mulher, eu, a Graça, a Joana e a Val, o resto é tudo homens, tem mais de 20 na equipe, ganharam, né? Homens de Deus, graças a Deus, Val. Graças a Deus. Vamos ver quem rezou com a gente? Olha, eu quero abraçar todas as pessoas que estão rezando conosco, como você disse, tantos homens de Deus aqui, deixando o seu recadinho, deixando a sua partilha, deixando suas intenções, e eu sempre gosto de reforçar que com todo respeito, nós acolhemos as suas intenções, o seu pedido de oração, rezamos com você e por você. E aqui, olha, Padrinho Eugênio, Eugênio fizeram até uma brincadeira, falaram assim, Val, a voz de Eugênio é tão estrondosa, só de ouvir o mal já sai correndo. Que ótimo. E é mesmo, né? Vai embora mesmo, vai embora. Tu é voz de trovão, então, é? Voz de trovão, Eugênio. E aqui tantas acolhidas, o pessoal dizendo que está te esperando no Espírito Santo. Vou fazer uma graça, Deus, posso? Pode. Paula, com a espinhada. Fala aquela voz que você tem, usa a voz que você tem para falar, Canção Nova, aquela da rádio Canção Nova, uma vinheta da rádio, vamos lá. Canção Nova, o amor está no ar. Não é linda? É linda, a voz de Salmos, é a voz do Eugênio, a voz oficial aqui da TV Canção Nova. É isso mesmo. Então, todas as acolhidas aqui pelo Eugênio, mas também para o Padre Wagner, viu, Padre? Ah, bem-vindo, Padre Wagner. Vai ter que voltar. Testemunhos dos livros, testemunhos a respeito das palestras do Padre Wagner. Muita gente dizendo que pelo Brasil afora já teve a oportunidade de estar com o senhor. Estão aqui dando esse testemunho. O senhor é novo nessa cadeira e velho nas outras coisas. Eu sou bem velho. Mas olha só, a Renata Lima, ela diz assim, bom dia, bancada abençoada. Peguei o finalzinho do programa, mas que coisa boa, hein, Padre Wagner, com tanta simplicidade e humildade, falar para nós a respeito desse vazio e nos ensinarmos a fugirmos da sedução. Obrigada, Padre, por essa orientação vinda do Espírito Santo. E ela termina dizendo assim, olha, Padre, o senhor é muito ungido. Obrigada pela sua simplicidade, pela sua humildade aqui conosco. Também a Ana Lúcia, ela diz, bom dia, Val, a paz de Cristo para toda a bancada maravilhosa. Sou sócia e ontem eu fiz meu algo a mais. Paguei o boleto no valor de 25 reais. O boleto, ela falou assim, Val, aquele boleto do Padre Roger. Ah, tá aqui. É esse daí, Val. O pessoal do clube me avisou, Val, que o DVD, na verdade, na palestra, não é em DVD, é uma palestra que a pessoa pode baixar. No site. Ela é online, né? Digital. Digital, não é online. Não é online. Eu errei a palavra de novo. Então é assim, além da palestra, mas é uma palestra exclusiva. Só tem no site. Só para o sócio. Então você que está ajudando nesse boleto extra, você vai receber uma senha onde você vai poder baixar, não é abaixar, que abaixar é como o Padre falou, olhar no olho. Baixar na internet, não só a palestra, mas cinco produtos digitais, né? Exatamente. Isso tudo é para quem está participando da nossa ação deste mês, porque nós estamos rumo ao fim do ano, rumo ao 100%, virar o ano sem dívida. Sem dívida. Unidos pela evangelização. O seu amor é o que nos move, né? Então nós temos um site, unidos.cansaonova.com, que você que tem facilidade com a internet, entra aí e já descubra essa forma maravilhosa, porque você fazendo esse pagamento do boleto, automaticamente você já vai conseguir baixar. É isso, Val? Isso mesmo. Falei certinho? Falou certinho. Unidos.cansaonova.com. A nossa amiga aqui, ela já fez a contribuição dela através desse boleto. Dá para fazer a contribuição direto no site também, se você quiser fazer a sua opção, tá bom? E aí você vai nos ajudando a alcançar o 100%. Agora o que eu achei bacana, Paula, é que ela falou que além da palestra, gente, de colaborar conosco e adquirir aí essa palestra digital do Padre Roger e os outros produtos, ela também nos ajudou através de adquirindo os produtos da Canção Nova, o CD oracional do Márcio Mendes, o CD da Eliana Ribeiro. E ela foi aqui elencando todos os produtos de evangelização. Então fica a dica para você também. Você pode nos ajudar, você pode fazer o seu algo a mais também adquirindo os nossos produtos, loja.cansaonova.com. Como eu falei, teve testemunho aí do livro do Padre Roger, testemunho dessa voz de trovão do Eugênio Jorge. Tudo isso está no nosso site, loja.cansaonova.com. Rumo ao 100% com a sua ajuda. Graças a Deus. É isso mesmo. Eu quero agradecer então a todos que estão acompanhando a Canção Nova, se preocupando com ela, amando a Canção Nova, sorrindo com a gente, chorando com a gente, rezando com a gente. Quero mandar um abraço carinhoso para a Graça Grobério. Ela está ali na Arábia Saudita. Eu não sei onde fica a Arábia Saudita, mas ela está lá, acompanhando. Lá é três da tarde, horário da misericórdia, esse horário. Ela acompanha e ela diz que a Canção Nova leva a igreja dentro da casa dela, né? O Graça. Que graça, né, moça? Deus abençoe, que bom que você acompanha. Diz que vai vir ao Brasil para trazer a sua doação, é sócia da Canção Nova, na Arábia Saudita. É essa a Graça, que ela penteia o cabelo da rainha lá? É, eu sei que tem uma que é cabeleireira lá, que é sócia, arruma as mulheres lá das rainhas lá, dos cheiros. É, e é sócia da Canção Nova. Gente, vocês podem imaginar onde a Canção Nova está chegando? Foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo que uma sócia da Canção Nova fazia isso, né, em outro país. É isso mesmo. Então, muito obrigado. O Padre Wagner já recebeu o resultado do projeto da Emi Almas. Eu vou mostrar aqui, Padre. Nós estamos com, alcançamos 57%, faltando então 43%. Vamos lá? É uma situação assim que eu fico, lógico, nós gostaríamos, sei que está muito difícil para todo mundo, mas me dói o coração. Porque para nós que temos que continuar evangelizando, levando a palavra de Deus às pessoas, cada dia que a gente não consegue alcançar o objetivo nosso de fechar a campanha no 100%, vai ficar por mês seguinte. Vai ficar aquela luta, né? Os juros vão ficando mais altos, a dívida vai aumentando. Então, a gente gostaria hoje de estender a mão para você, né? De pedir a Deus que visite a sua casa, visite a sua vida, visite as suas necessidades e que lhe abra os reservatórios do céu para que você também seja sinal de providência para nós. Amém. Então, eu quero pedir essa graça porque nós precisamos. Estamos quatro dias, está faltando 10%. Quatro dias úteis, né? 10% por dia. 10% ao dia. Nós já conseguimos muitas vezes esse valor, esse número. É possível pelo número de sócios que estão acompanhando agora a canção nossa. Se cada um fizer essa doação agora, de todos que estão assistindo, são milhares, padre. Nós passávamos os 100%, né? Tranquilamente. Daríamos... O que precisa acontecer, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas os bancos estão fechados, está difícil a gente sair de casa, hoje é muito difícil para a gente fazer essa doação. Então, dá para você fazer, né? Você passar na loteca para fazer alguma coisa, pagar uma conta de luz, de água, já aproveita, deixa ali a sua doação, né? Você pode fazer isso. Ou mesmo, você no correio, tem que ir ao correio. Todo mundo tem uma necessidade, às vezes, de ir no correio, pegar o encomendo, buscar alguma coisa. Também você pode nos ajudar desta forma. Vai lá, pá. Vai ter que conhecer como é que funciona, né? Tem gente que nunca... Farmácias. Nunca foi. Se você tem o boleto, tem a farmácia. Tem a farmácia. Tem as lojas que você recebe os boletos, bancários também. Tem muitas lojas que você vai e já paga o boleto, supermercado você paga o boleto. Ah, a facilidade agora. O sócio, ele já está descolado, sabe? Todo ano já tem a greve, já sabe como se virar, né? Porque tem que pagar as contas, né? E para ajudar a Canção Nova é da mesma forma. Então, padre, concretamente, quero agradecer a todos que estão fazendo seu algo a mais, né, Val? Uma forma bem bacana de você ajudar a Canção Nova e ajudar a evangelização, olha, se espalhar, é adquirindo os materiais de evangelização da Canção Nova. Tem promoção, viu, Paula? Tem promoção? Tem, tem promoção. Promoção e para a mocinha. Deixa eu pegar essa carona aqui e te interromper. Essa não tem cartão de crédito, não, né? Com as promoções que enganam a gente. Conta aí para nós, como é que é isso? Não, mas tem cartão de crédito, você pode pagar também pelo cartão. Olha, 20% de desconto nos produtos infantis. Já estamos chegando aí, né? Próximo ao dia das crianças. Verdade. Então, todos os produtos infantis estão com 20% de desconto. E também, como é primavera, né? A Canção Nova sempre experimenta na primavera esse tempo lindo de florir, das descobertas. Então, também tem muitos produtos que estão em promoção. Você vai ter desconto. Então, acesse o loja.cancionova.com Verifique aí os produtos dos quais você tem interesse. Não deixe, ah lá, já está no ar para quem está pela TV. Então, tem vários produtos em promoção. Não perca a oportunidade, tá? Faça como tantas pessoas que nos ajudam a alcançar os 100% dessa conta. Loja.cancionova.com Se você quiser ajudar já para entrar nesse mês, paga no cartão de crédito. No cartão de crédito, isso mesmo. E também, se eu quiser imprimir um boleto, eu posso? Posso? Pode. E aí, pago na lotérica? Na lotérica, na farmácia, no supermercado, onde tiver, hein? Onde tiver. O Padre Wagner está com uma dica boa, que nós estamos trazendo todo dia aqui no Sorrindo para a Vida, porque é mês da Bíblia. Tem método para aprender a palavra de Deus. Ah, e esse método é maravilhoso. Que todos nós usamos. Eu tenho 16 anos que eu uso esse método. A Bíblia é no meu dia a dia. Lógico, desde que eu vim para cá, eu aprendi a usar. Porque eu fazia mais aquilo que o Papa estava falando, na leitura orante. Que é uma metodologia também de você usar. Mas esse método, Padre Jonas, ele é mais eficaz para nós. É compreendermos melhor a Bíblia. Você vai fazer um estudo. Você vai adentrar, mergulhar. Por que a gente tem essas dicas aqui, quando nós pregamos a palavra de Deus? Porque nós mergulhamos nesse estudo aqui, ó. Tem aí o livro, a Bíblia é no meu dia a dia. Do lado do livro já vem o diário. Diário. Que a pessoa pode escrever, né? E eu queria dar a dica, Padre, que eu dei ontem. Muitas mães agradeceram. Que tem para criança. Tem o diário infantil e a Bíblia infantil. Então, já dá de presente, mês das crianças. Já adquirem. Está na revista aqui, Kids, né? Mas você pode entrar na loja.cancionova.com Ou ir em uma das nossas lojas, né? Nas principais capitais do Brasil tem loja Canção Nova. Eu quero agradecer. Padre, o senhor dá a bênção aí? Para a gente, para a família? Eu quero... Eu sempre digo para as pessoas assim. Eu sempre que eu vou dar uma bênção, que eu sempre rezo na Canção Nova. Esta é a oração da providência. Providência. É meu cartão de crédito. Está aqui, ó. Dentro da Bíblia. Anda aqui dentro da carteira. Meu cartão de crédito. Se chama Providência de Deus. Essa foi uma experiência maravilhosa que eu fiz há muitos anos. Eu precisava de uma graça especial e eu rezei. Então, eu vou rezar esta oração para você, pedindo que Deus visite a sua casa. Acho que dá tempo ainda, só. Corre. Providência. Então, nós vamos rezar junto, pedindo que Deus visite a sua família. Providência Santíssima, do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus. Que tudo tem de providenciar e providenciareis para o nosso bem. Providenciar em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero e que seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que Deus haiba os reservatórios do céu para a sua casa, para a sua vida. Que a providência de Deus esteja hoje na Canção Nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já peguei essa bênção para mim, Val. Obrigada pela sua presença. Eu também. Queria que o Eugênio falasse onde ele vai estar aí nos próximos dias. Ah, sim. Amanhã, já amanhã. Depois de amanhã eu vou estar lá em Aparecida de Goiânia. Quase do norte, mas é Goiânia. Eu vou estar participando da novena Santa Terezinha. Lá na paróquia de Santa Terezinha. Com o padre Luiz Augusto. Um grande abraço ao povo lá. Ô pessoal, vamos lá. Dia 30, dia 28, 29 em Goiânia. E no dia 30 eu corro lá no Espírito Santo. O pessoal está esperando lá para a comemoração do aniversário da livraria Silêncio de Maria. Nós vamos estar fazendo um show maravilhoso. Que lugar é o Espírito Santo? É em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro. Um beijo para Cachoeiro. Então a gente se encontra aí em Goiás e a gente se encontra no Espírito Santo. Está combinado. E a gente se encontra nas redes sociais. Vai lá no meu canal no YouTube, Paula Guimarães. Semana passada eu conversei com o meu esposo. E essa semana tem Cassiano Meirelles. Sapo, obrigado. Valeu, Sapo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Bom dia para vocês. Hoje a gente tem um programa especial de campanha o dia todo. Vou voltar à tarde, às 15 horas. Com você vai ser demais. Beijo. Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais CançãoNovaPlay.com Assine já!